Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa, Educar para Crescer. Gostaríamos de agradecer a todos o carinho que recebemos, as mensagens de apoio. É sempre tão bom quando um ouvinte diz, olha, viu o seu programa, é muito legal. E a gente tenta sempre fazer, todos os apresentadores da rádio, né? Fazer o melhor, para não trazer assuntos de interesse, diversificando também os temas. Então, é muito bacana mesmo a gente receber esse carinho de vocês. Gostaríamos sempre de lembrar também a importância da ajuda, do apoio com a nossa Rádio Rio de Janeiro através do Clube da Fraternidade. Nós estamos com o QR Code, que é aquele quadradinho com aqueles sinais, com aqueles símbolos, que é fácil de usar. Então, quem quiser, quando aparecer aquele QR Code aí no programa da rádio, é só virar o celular que vai ser redirecionado para o aplicativo para vocês fazerem as contribuições de vocês. Quem quiser também maiores informações, tudo no site, direitinho, na página do Clube da Fraternidade, no site rádio-riode-janeiro.am.br ou pelo telefone 021, que é o Rio de Janeiro, 3386-1422. 3386-1422. E hoje, estamos recebendo aqui, vocês não têm ideia de quem, ou vocês já têm ideia, têm ideia, assim, que já foram informados pelos nossos amigos da rádio? Pois é, a nossa amiga Adriana Vilar, direto de Roma. Oi, Adriana. Oi, Sheila. Oi a todos. Para mim é sempre uma alegria, né? E poder hoje compartilhar as nossas tantas conversas, né, Sheila, que a gente faz no WhatsApp e a gente compartilhar com os amigos, com os ouvintes da rádio. É, a Adriana é uma estudiosa da vida de São Francisco de Assis, de Clara de Assis, de seus discípulos também, Frei Leão, Frei Maceu, São Tontos, Frei Bernardo. Ela agora está estudando também sobre Inês, Inês de Praga. A outra Inês também, que é a irmã de Clara de Assis. Então, de vez em quando, nós vamos convidar a Adriana para compartilhar conosco todos esses estudos que ela tem feito da vida do nosso tão querido São Francisco, ou para, como nós espíritas falamos, nosso querido Francisco, né, Francisco de Assis. E antes de começar o programa, nós trouxemos uma leitura que é muito bacana, que, Francisco, a gente hoje vai falar sobre a perfeita alegria, né, Adriana? A gente vai conversar sobre o que é a perfeita alegria, né? Então, nós vamos conversar sobre a perfeita alegria e nós trouxemos um texto que aborda uma experiência de Francisco, justamente que vai abrir aqui o tema desse nosso baixo papo de hoje. Então, é assim, o livro, a obra é Espelho da Perfeição, é o capítulo 64. Ao aproximar-se o tempo da Assembleia, São Francisco disse ao seu companheiro Parece-me que não serei um verdadeiro menor se não estiver nas condições que te vou referir. Eis que os frades me convidam para a reunião com grande respeito e devoção. Eu, movido por esta devoção, vou à Assembleia. Durante a reunião, pedem-me para proclamar a palavra de Deus. Eu levanto-me e prego-lhes o que o Espírito Santo me inspirar. Suponho que, depois do meu sermão, todos clamam contra mim, dizendo Não queremos que nos governes, pois não tens a indispensável eloquência E, além disso, é muito simples e ignorante Coramos de vergonha por ter um superior tão ingênuo e desprezível Doravante, não tenhas a presunção de te chamar nosso superior Assim me repelem com insulto e humilhação Parece-me que não serei um verdadeiro frade menor Se não me sentir feliz igualmente quando me humilham E depõem, vergonhosamente, por não quererem que eu seja o seu superior E quando me veneram e honram Nos dois casos, o proveito e a utilidade são os mesmos Se me alego quando me exaltam e honram Por causa da sua devoção e do proveito que daí tiram Embora não sem detrimento para minha alma Quanto mais devo regozijar-me com o proveito e a salvação da minha alma Quando me desprezam, pois há aí um ganho espiritual É difícil essa leitura, né, Adriana? É, sim O livro O Espelho da Perfeição tem uma linguagem um pouco mais É, é uma linguagem antiga Que, através da tradução, ela tenta trazer para o nosso século Mas não só nisso É difícil da interpretação do que ele quer dizer com isso E a gente já vai entender Quando você agora começar a falar sobre a perfeita alegria Sim Então, Adriana, começa a falar então para a gente O que é a perfeita alegria de Francisco de Assis O que é a perfeita alegria segundo o que Francisco falou para Freilião, né? Eles estavam em pleno inverno voltando a pé de Perúdia para Assis E Francisco percebe o seu amigo assim um pouco ansioso Não sei, sentindo frio, fome, sede Ainda estavam longe, toda aquela neve E Francisco tenta distrair Freilião E diz assim Freilião escreve Eu vou te falar o que é a perfeita alegria Só que Francisco, ele não começa falando o que é a perfeita alegria Ele vai dizer o que não é a perfeita alegria, né? E ele começa assim Eu vou ler Ele diz Irmão Leão Ainda que o frade menor Desce na terra inteira Grande exemplo de santidade E de boa edificação Escreve Aqui não está a perfeita alegria Nossa, ele começa já com algo bem forte, né? E ele diz ainda Irmão Leão Ainda que o frade menor Desse vista aos cegos Curasse os paralíticos Expulsasse os demônios Fizesse surdos ouvirem Andarem coxos Falarem mudos E mais ainda Ressuscitasse mortos De quatro dias Escreve que nisso Não está A perfeita alegria E ele prossegue Ó irmão Leão Se o frade menor Soubesse todas as línguas E todas as ciências E todas as escrituras E se soubesse profetizar E revelar Não só as coisas futuras Mas até mesmo Os segredos das consciências E dos espíritos Escreve Escreve, irmão Leão Que não está nisso A perfeita alegria E Frei Leão Vai se envolvendo Naquele discurso De Francisco E fica imaginando Meu Deus Onde é que está Essa perfeita alegria E ele continua Escreve, ovelhinha de Deus Ainda que o frade menor Falasse com língua de anjo E soubesse o curso Das estrelas E as virtudes das ervas E lhe fossem revelados Todos os tesouros da terra E conhecesse as virtudes Dos pássaros E dos peixes E de todos os animais E dos homens E das árvores E das pedras E das raízes E das águas Escreve Que não está nisso A perfeita alegria Aí é esse ponto Francisco prossegue Eu não sei se eu Leio o texto inteiro Porque é extenso Eu sei que chega um ponto Que Frei Leão diz Pai Peço-te Da parte de Deus Que me digas Onde está Essa perfeita alegria Eu acho que não existe Ela não é É impossível De ser alcançada E aí Francisco Responde Quando chegarmos A Santa Maria dos Anjos Que é lá onde está A sua querida Porciúncula Inteiramente molhados Pela chuva Morrendo de frio Cheios de lama E aflitos de fome E batermos A porta do convento E o porteiro chegar Irritado E disser Quem são vocês? E nós dissermos Somos dois Dos vossos irmãos E ele disser Não dizem a verdade São dois vagabundos Que andam enganando O mundo E roubando As esmolas dos pobres Fora daqui E não nos abrir E deixarmos estar Ao tempo A neve E a chuva Com frio e fome Até a noite Então se suportarmos Tal injúria E tal crueldade Tantos maus tratos Prazenteiramente Com alegria Sem nos perturbarmos E sem murmurarmos Contra ele E pensarmos Humildemente E caritativamente Que o porteiro Verdadeiramente Não nos tinha reconhecido E que Deus fez Falar contra nós Ó irmão leão Escreve Que nisso está A perfeita alegria Aí continua Se perseverarem A gente bate na porta E eles continuam Nos enxotando Nos maltratando E se a gente permanecer Ele repete várias vezes No texto Se a gente permanecer Suportar esse momento Com paciência E alegria Paciência E alegria Sempre Aí está A perfeita alegria Bom Eu associei Esse texto Ele é muito Mas muito parecido Com a carta De Paulo de Tarso Aos Coríntios Ele fala Da língua dos anjos Francisco E Paulo também Ele usa E aí eu fiquei pensando Então a perfeita alegria O que é que pode ser Segundo Francisco Não está no martírio Não está no martírio Mas está No Na plenitude Na vivência Da plenitude Do amor Incondicional Independente Se Como você leu no texto As pessoas Vêm lá E fazem o elogio Ou elas vão lá E te maltratam Você receber Com sempre A mesma alegria A reação Das pessoas Em direção A você E ainda Tem uma alegria Maior Porque você está Tendo um ganho Espiritual Porque é muito Fácil Amar Quem a gente Quem ama a gente Né Difícil é amar Quem nos Maltrata Difícil é ser Altruísta Benevolente Justo Com quem Nos Maltrata Então Francisco Mostra Não sei se você Queria falar Alguma coisa Sheila Eu ia complementar Que Jesus Fala isso Né Ele diz assim Que vantagem Quem tem Amar A quem Te ama Né Então Quando ele Vai te falar Ama teus Inimigos Né Ele fala Qual é a vontade Que tem A gente Amar Quem nos Ama É fácil Né Demais Mais Exatamente E Paulo de Tarso Na frase Ele diz Na sua carta Ele diz assim O amor Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Ou seja Paciente Né Tudo suporta Então Francisco Repete Várias Vezes Se nós Suportarmos Com paciência E alegria Né Ele repete Várias Vezes No texto Então Eu acredito Que seja Perfeita Alegria Imagina Sheila Eu fico pensando Às vezes A gente ama Tanto alguém E a gente Sempre que está Com esse alguém A gente Está feliz Né Só que Na nossa Vamos dizer Na nossa Posição Evolutiva A gente ama Um aqui Outro ali Mas você imagina O que é Amar A todos Ou seja Onde você estiver Você se encontra Feliz É Isso mesmo Você se encontra Feliz Isso mesmo É que na leitura Inicial Você imagina Ele é convidado Para uma assembleia Então ali estão Vários Frades Bispos Pessoas De todos os Todos os tipos Né De todas as hierarquias Ele é convidado Imagina se Ao invés De chegar E falar Ah que bom A sua Né O seu discurso O seu ensinamento A sua mensagem Chegar e dizer Que não queres Não queremos Que nos governe Imagina Não queremos Ele fala Aí eu terei Um ganho espiritual E aí Associar com Jesus É muito fácil Amar A quem nos ama Mas o verdadeiro Ganho espiritual É a gente Continuar amando Nos momentos De adversidade Porque tem muito Isso também Né Adriana Eu posso ser Muito amiga De alguém Até o momento Que aquela pessoa Não faz nada Para me chatear Basta Aquela pessoa Fazer alguma coisa Que me desagrada Que acaba a amizade Né É assim que a gente faz Exatamente É assim que a gente faz Então essa sensação De paz É aquilo que você falou Manter a felicidade Da alma Em qualquer lugar E esse texto De que você leu Inicialmente de Francisco Ele foi profético Né Porque realmente Isso aconteceu Na vida de Francisco Ele em 1220 Se demitiu da ordem Porque Para tentar Apaziguar os ânimos Né Que a ordem Tinha crescido Demasiadamente E os novos Frades Vamos dizer assim Os frades teólogos Que ensinavam Na universidade De Sorbonne Em Paris Não queriam mais Aquelas regras Que Francisco Tinha Escrito para a ordem Não encaixava mais Em todos aqueles Que tinham entrado Com perfis novos Né E Muitos assim Disseram que Francisco Era radical Que Ele Não Assim Insensível Né Porque não via As necessidades É como se eu chegue Na tua casa Sheila E eu digo Nossa Como eu estou bem Aqui na tua casa Sheila Posso ficar aqui Aí eu vou ficando Eu vou ficando E a um certo ponto Eu digo Mas Sheila Aquele Aquele colchão Está um pouco desconfortável Para mim Seria melhor você Comprar o colchão E eu vou mudando Toda a regra Da tua casa Muitos se aproximaram Pelo fato De Francisco Assim Ter Uma Como é que eu posso dizer Não é empatia Às vezes as palavras Me fogem Em português Mas ele Tinha assim Uma força De atração Tão forte Né Que as pessoas Chegavam na empolgação Quando chegavam lá Diziam Nossa Eu não aguento Né E tentavam moldar A situação Para que eles pudessem Continuar Ali Né Mas Francisco Era assim Ele chegou a fazer Um projeto De reconstrução Do ser Né Que ele Propôs a si mesmo E que gostaria De compartilhar Convidando A todos A fraternidade Franciscana Era uma fraternidade Aberta A todos Na época dele Os clérigos Pregavam em latim Então O acesso Ao evangelho Era somente Pelas pessoas Ricas Que tinham estudado E Francisco Vai E quer Um movimento Laico Né Que possa Com a língua vulgar Com a vulgata latina Espalhar As pérolas Do evangelho Para todos E Francisco Vai e fala Com o coração Para o coração Alguns clérigos Diziam Que era Entregar Pérolas Aos porcos Que as pessoas Pobres e simples Não iriam entender Mas a proposta De Francisco Era exatamente Não falar Para os As pessoas Que estudavam Para os estudiosos Ele queria E não queria ser teólogo Ele não queria estudar Ele não queria combater Erros teológicos Ele queria simplesmente Dizer a todos Que viver o evangelho Era possível Né E Para dizer isso Ele Vivenciou Ele deu o exemplo Com a própria Com o seu próprio corpo Que ele chamava De burrinho Né É Amiga Eu vou ter que chamar O intervalo Um instantinho Ok Amigo ouvinte Nós voltamos Já já Daqui a pouquinho Tchau Amigo ouvinte Estamos de volta Com o programa Educar para Crescer Estamos hoje Com a nossa amiga Adriana Vilar Direto de Roma E o assunto É A perfeita alegria De Francisco de Assis E você estava Contando pra gente Né Adriana Falando sobre o tema Exato Eu estava aqui pensando Enquanto estava O intervalo Né Sheila Que a gente está falando Da perfeita alegria E eu aqui estou com o coração Transbordando Assim De alegria Né É muito bom Falar de Francisco E tentar compreender O que ele realmente Deixou como mensagem Né Porque assim Eu acho que a parte Menos essencial É saber da biografia De Francisco Né A parte fundamental É conseguir compreender O que ele deixou Como mensagem Né Então agora Na segunda parte A gente vai terminar E concluir O texto Da perfeita alegria Ele diz assim E ouve Pois a conclusão Irmão Leão Acima de todas as graças E de todos os dons Do Espírito Santo Os quais Cristo concede aos amigos Está O de vencer-se a si mesmo E voluntariamente E voluntariamente Pelo amor Suportar Trabalhos Injúrias Opróbrios E desprezos Porque de todos os outros Dões de Deus Não nos podemos gloriar Por não serem nossos Mas de Deus Do que diz o apóstolo Que tens tu Que eu não hajas recebido De Deus E se dele o recebeste Por que te gloriares Como se o tivestes de ti? Mas Aí ele diz assim Mas na cruz da tribulação De cada aflição Nós nos podemos gloriar Porque isso é nosso Ou seja As nossas dores São frutos São consequências Dos nossos erros Esses erros São nossos Agora as virtudes Nós como sendo Filhos de Deus E herdeiros Dele Nós temos Já em forma De potencialidade Em nosso íntimo A gente pode manifestar Mas não são nossos A gente recebeu De graça A gente recebeu De graça A gente Então se gloriar De que? Eu tenho Você tem O outro tem Todo mundo tem É só quem decide Se manifestar Ou não Aquelas virtudes Agora as minhas dores Aquelas sim Foram procuradas Pela minha ignorância Pelos meus erros E ali eu posso Assim Me alegrar Por ela Me gloriar Dela Porque são minhas Foram frutos meus E eu estou ali Oferecendo a Deus Né? Aí ele diz E assim diz o apóstolo Não me quero gloriar Se não na cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Então Eu já falei Se nós somos Os filhos De Deus Né? Essas virtudes Estão intrínsecas Em nós E uma coisa Muito importante Sheila É que as virtudes Manifestadas Sem humildades Não são Verdadeiras virtudes Francisco Frisa bem isso Os virtuosos Precisam Manifestar Essas virtudes Com humildade Porque senão Ela não é bem recebida É como se ela não fosse Né? Ainda a virtude Ela está ali Só mascarada Você está entendendo? Ela não é sincera Né? Não é sincera É porque a verdadeira virtude O verdadeiro virtuoso Ele não se vangloria Porque ele não se acha Bom Ele não se acha virtuoso Quem é realmente virtuoso É humilde Exato Não se faz aparecer Não tem vaidade Um dia a gente chega lá E o interessante O interessante É que ele disse Que está do vencer-se A si mesmo Um dia eu li Uma frase Na internet Que diz Que quem vence alguém É vencedor Mas quem vence A si mesmo É invencível Né? Então eu acho que Nossa Essa frase Conclui bem Aqui O pensamento De Francisco Né? Quando ele vai lá Em São Damiano E recebe aquela mensagem Do vai E reconstrói A minha casa Né? Francisco No início Pensa que É reconstruir Aquela igrejinha Que está lá Destruída Mas depois ele percebe Que é o Ele precisa fazer O roteiro Da reconstrução Do ser Para que a gente Se torne Invencível Né? Para que a gente Possa vencer a si mesmo Então ele faz Diz que a primeira Regra de Francisco Que foi perdida Era muito pequena E tinha só assim Copiado alguns trechos Do evangelho Sem tirar nem pôr Uma palavra a mais Nenhuma palavra a menos Então o roteiro Está aí No evangelho Né? Francisco Veio assim Amplificar Dar força Aquela mensagem Do Cristo Né? Exemplificando Com a própria vida E assim Nos exortava A fazer o mesmo Né? Exortava os seus frades A fazer o mesmo É aquela frase lá Famosíssima Né? Que é O pregue o evangelho Todo tempo Se necessário Use palavras E agora Me veio em mente Sheila Desculpa Eu acho que Eu já gravei um vídeo Sobre essa historinha Mas eu gosto demais Dela É Que se conecta A essa A essa Frase Né? Francisco chega Para Freijunípero E diz Vamos para a cidade Pregar E Freijunípero Mas pai Francisco Eu Sou tão simples Não sei de nada Como é que eu vou pregar Ele fica insistindo E Freijunípero Vai Chegam na cidade E Francisco Faz assim O que faz No dia a dia Conversa com os velhinhos Sorrir para as crianças Ajudam O trabalho Na lavoura Ajudam A senhora A carregar Um tonel De água Bem pesado Passa o dia Fazendo isso No final do dia Francisco diz Pronto Vamos embora Aí ele diz E a nossa pregação Aí ele começa a rir Assim Para a ingenuidade De Juníper Ele diz Já fizemos Já fizemos Né? Então Quer dizer Ser empático Ser solidário Ser altruísta Nossa O que a gente precisa E ele ainda diz Assim Quando a gente Leva uma rosa No bolso Né? Basta a nossa presença Porque ela exala O seu perfume Não precisa Estar ali a falar Que a rosa Está no bolso As pessoas percebem E a rosa Que Francisco Levava no bolso Era a rosa Do evangelho Né? Era a rosa Do amor Da alegria É Sabe Aquela Assim Muito Assim Naquele tempo As pessoas E ainda hoje Eu não vou nem Entram muitas delas Não digo todas Nessas congregações Religiosas Com tristeza Estão ali Para representar Um Né? Um papel Na sociedade Mas não sentem A verdadeira alegria E Francisco Quer mostrar A todos A alegria De Deus Né? Então É assim Deus é alegria E eu sou Inicialmente Feliz De buscá-lo De buscá-lo Quando você Quando você Contou essa história Eu lembrei De uma outra Dele Também Se me corrijo Se eu estiver errada Ele estava Estou cuidando Com o Frei Maceu E eles foram Mendigar E aí Frei Maceu Recebe pães Fresquinhos Bonitos Ele chega Todo contente Com aquele monte De pão E Francisco Recebe um pão Mais velho Né? Não sei se foram Migalhas Conta essa história É porque Francisco Era pequenininho Né? Aquela coisinha Assim E Frei Maceu Era lindo Era um homem Bonito Né? Então a presença Dele fez com que Ele conseguisse Um pão inteiro Novinho Fresco E Francisco Chegou com algumas Migalhas de pão Né? Mas aí Francisco Dá uma Lista E ensina Né? E Francisco Diz assim Que maravilha Né? Como somos ricos E ele diz Mas como Falta tudo Aqui pra gente Como falta tudo Ajeita uma pedra Bota o pão E se a gente Tem tudo A gente tá sendo Servido Por Deus Você imagina Ou seja Eu não estou sendo Servido por homem Né? Eu tô sendo servido Pelo maior De todos Né? Você quer riqueza Maior do que essa? E Francisco Você se sente Muito feliz E muito alegre Por receber as migalhas Eu tava refletindo Qualquer motivo Assim Era um exercício Pra ele Não é? Exato De ele Pregar o evangelho Através da ação Sim E eu tava Meditando esses dias Aqui em casa Sobre o voto De pobreza Pelo fato De que ele dava Uma liberdade Imensa Para a pessoa Que o acolhia Mas eu vou te explicar Por quê? Naquele tempo A riqueza Ela era Assim Roubada Né? As cidades tinham Os muros Para se protegerem Porque eles invadiam As cidades E eu invadindo Você perdendo Era tudo meu Então não era Não era uma riqueza Retirada Com o fruto Do trabalho honesto O voto de pobreza Que Francisco faz É dizer Eu não quero Essa herança Porque você me dando O seu dinheiro De herança Para mim Eu tenho que Seguir Uma regra Da sociedade Que você Pretende Que eu siga Então a minha Liberdade De pensamento Requer Que eu tenha O necessário Para viver Mas fruto Do meu trabalho Honesto Não de dinheiro Dado por ninguém Nem pelo meu próprio Pai Porque o meu pai Deixava o dinheiro Para ele A loja Para ele O pai Deixava para Francisco Mas o que Francisco Teria que fazer Ele teria que casar Formar família Viver ali Por trás do balcão Sair viajando Para comprar tecido Para depois vender Ele teria a sua liberdade Então até hoje Nos dias de hoje A verdadeira liberdade Esse voto de pobreza É dizer Eu não quero Dinheiro De herança De nada De ninguém Mesmo que tenha sido Suado Do trabalho honesto Do meu pai Eu quero Com o meu próprio esforço Do meu corpo Obter O meu próprio sustentamento E fazer Da minha vida O que a minha consciência Me ordena Não o que o meu pai Espera de mim Não o que a sociedade Espera de mim Clara, por exemplo Teria também que casar Ter vários filhos Casar com um homem Que nem conhecia Até o momento Do casamento Ter vários filhos E não ter nem direito A nenhum dos filhos Diz que naquele tempo Quando o pai Chegava a morrer A falecer A desencarnar Os filhos Iam ser cuidados Pelos avós Paternos A mãe Não tinha Nenhum direito Então Quer dizer O voto De pobreza Não é um voto De mendigar É o voto De dizer Eu tenho Uma vida digna Né E foi feita Por mim Construída Por mim E outra coisa Ele não queria Ter posses Porque Naquele tempo Ter alguma coisa Era sinal De que eu tinha Que ter também Armas É porque também Ele não queria Ter apego A nada que fosse Da matéria Nada material Ele não queria apego Ele queria Amar a Deus Mas também No contexto histórico Que ele vivia Ele viu Que o dinheiro Era inimigo Da fraternidade E como o projeto Dele era de inclusão Era de unidade Né Ele diz assim Se eu for ter coisas Eu vou precisar De armas Para defender Aqueles bens Porque eu sei Que alguém Vai vir querer roubar Porque era o único Meio Era como eles Ganhavam as riquezas Naquele tempo Então o Francisco Diz Eu vou me colocar A lutar Com quem Quer roubar De mim As minhas Coisas Não Eu prefiro Ter o que Aquele dia O que me serve Para aquele dia Consumo E basta Entendeu Então assim Eu acho que é muito Interessante É muito profundo Esse voto De pobreza Que a gente Acho que a gente Nem imagina ainda Eu já falei Tanto sobre ele Mas eu Tenho certeza Que eu ainda Não consegui Abranger Todo o conceito Desse voto E ele Ele é a base De todos Os outros Porque quando você Chega a uma pobreza Tão profunda Tão profunda Que você Nem você mesmo Pertence A você mesmo Ou seja Eu sou de Deus Eu não sou meu Eu sou de Deus Eu obedeço Com castidade Ou seja Com fialdade Com pureza De coração Eu obedeço As leis divinas E é esse O objetivo Pelo qual Todos nós Estamos aqui Pelegrinando Na terra E Francisco Ele tentava O tempo inteiro Mostrar Que seguir O evangelho É possível Então Jesus Fala Para o menino rico Ele chega e fala Eu já fiz tudo O que você pediu Era cheio De virtudes Aquele rapaz rico Aí Jesus Fala assim Então Doa tudo Que você tem Para os pobres E me segue Ou seja Abra a mão De toda a matéria De todo o apego E segue o evangelho E Francisco Faz isso Ele se Dispõe Ele é disposta De todos os bens Das próprias roupas Que recebe dos pais Exato E vai seguir o mestre E aqui Eu não sei Quanto tempo A gente tem ainda Sheila Mas me vem Uma coisa Que em mente Dá pra falar Dá pra falar Quando Jesus Vai ao Golgotá O que é que ele faz Ele quer Vai Afasta de mim Esse cálice Mas ele diz assim Que seja feita A tua vontade Ele se entrega A Deus A Deus A Deus Naquele momento Então O processo Da crucificação Importante E essencial É essa entrega De Cristo Para o Pai Esse momento De si Nós temos Nós temos Não é Sheila Você trabalha Seu Eu sou Colaboradora Mas o trabalho É todo Da Adriana E ela tem o canal Que a Adriana Traz também Traz também Uma boa oportunidade De conhecer De conhecer um pouco Francisco Nisso que ela fala Nesse entendimento Da mensagem Tem muita gente Que fica preocupada Com as datas Com os fatos Aconteceu assim Aconteceu de outro jeito Mas o principal Realmente Ele é a mensagem Exato Ele é a mensagem De amor Que ele traz Isso De vivência cristã De vivência do evangelho Porque quando a gente Fala de Francisco De Assis A gente está falando De Jesus Com certeza A gente está falando De evangelho De Jesus É assim Você quer fazer um Agora sim A gente está no finalzinho Você quer fazer Alguma colocação Se ela é a carta De Paulo Mas fica a dica Ela tem tudo É velho Você falou dela Você já fez a colocação Com a perfeita alegria Com a carta de Paulo Sim O que considerar Eu acho que Eu já falei Sheila É seguir Tentar compreender A mensagem De reconstrução A mensagem Do percurso evolutivo Essa Esse convite A busca De vivenciar O evangelho Para que a gente Possa chegar Todos ao ponto De ver Face a face O amor Infinito De Deus Por todos nós Procurarmos Ter paciência Um com os outros Nos momentos Difíceis Da nossa vida Né Adriana Nos momentos De adversidade Nos momentos Em que uma mãe Um pai Ou então Um parente Um esposo Uma esposa Por falar com a gente Do jeito que a gente Gostaria Né Um filho E a gente Tentar manter A calma no coração A paz no coração E sempre lembrar Do mestre Jesus Né Quando ele fala Para a gente amar É amar É amar E amar E ter gratidão Né Pelas experiências Que a gente Está vivendo Porque são todas elas Fonte de aprendizado Para a gente Olha Muito obrigada Muito bom ter você Aqui com a gente Com os nossos ouvintes Da rádio Amigos ouvintes Eu que agradeço Chegamos ao fim Então vou repetir O sol de Assis Recontando Francisco No Youtube E no Facebook Obrigada Adriana Amigo ouvinte Muito obrigada Por tudo Pela audiência Pelo carinho De sempre Que Jesus Abençoe a todos vocês E paz e bem A todos Paz e bem A todos Tchau Tchau Tchau